Eu ia na casa das pessoas pra ver se elas estavam assistindo ao programa E um dia eu fui na casa do Paulo pra ver se ele tava vendo o programa Peguei ele de cueca lá, engraçado E eu falei, puxa, isso aí é ótimo Se vocês, falei pra produção, se vocês jogassem pro Paulo pra ele se vingar E ele ir no meu quarto de hotel Ele achando que ia se vingar Achando que ia se vingar E eu tá no quarto abraçado com o cara Pessoal, pô, essa ideia é ótima Eu falei, mas como é que a gente vai fazer isso? E aí quis o destino Você vê como às vezes Deus é bom mesmo pra aqueles que não acreditam Ele me liga no dia seguinte, liga pra produção e fala Quero fazer uma pegadinha com o Fábio Ah, não Quero ir no quarto dele pra ver se ele tava vendo o programa A produção me ligou Fábio, ele pediu Eu falei, isso é Deus agindo na nossa causa Que maravilha Eu falei, então vamos armar tudo Isso já era o fim do ano Então não ia dar tempo Ou seja, ele caiu em duas pegadinhas Foi, foi Aí a gente esperou passar o ano Ele pediu pra cair na pegadinha Passou o ano Passou o carnaval Meu Deus, você aguentou isso Eu aguentei Eu falei pra produção Vocês, segura Uma boa pegadinha leva tempo Passou Começou o ano Meu Deus E aí armamos isso E aí o que que foi? Eu já Eu Paulo me liga a tarde Como é que você tava? Falei Ah, Nathalie Tá voltando pro Rio Vou estar sozinho no quarto E tal Ainda mandei uma dessas Assim E Nathalie tava lá Aí Contratamos um rapaz Que parecia um michezão Um gostosinho Um gostosinho Com o peito depilado Assim Aí Nathalie ficou escondida no banheiro Junto com o cara do áudio E o Paulo fez toda uma Ele fazia toda uma Falando pra câmera Vamos agora pegar o Fábio Vamos, alugamos o quarto ao lado Vamos ver como é que está o Fábio Ele fez todo um atalho E a gente instalou câmeras no meu quarto Obviamente Previamente E aí daqui a pouco Enrolou pra caramba Inclusive Eu fiquei inclusive Abraçado com aquele homem Uns 20 minutos Que agora o Paulo vem Agora o Paulo vem Abraçado Porque daí eu falei assim Eu falei Eu vou tirar a calça Vou ficar de camisetinha Pra parecer uma coisa Meio conchinha Fiquei de oclinhos Assim, insistindo Você preparou toda a cena Preparei tudo Aí eu deitava Passava cinco minutos Eu falava Gente, eu tô me apaixonando Essa pegadinha Vai em alguma forma E aí daqui a pouco Nathalie, inclusive Se quiser ir pro Rio Já pode ir mesmo E aí o Paulo vem Vamos agora invadir o quarto do Fábio Ele abre a porta E esse é o momento mais mágico Ele entra e fala Ah, cheguei E me vê Abraçado com o cara E na hora Ele morre A alma dele vai embora A alma dele vai embora Você vê o olho dele O olho dele tava aqui Assim, em mim E faz assim O brilho sumiu Sumiu O olho passou por mim E aí ele olha de volta Ele olha pra fora Ele olha de volta Meio pra conferir Vamos, gente Vamos embora Vamos embora O que foi, Paulo? E eu tinha pensado Na minha atuação Eu ia dar um esporro Que absurdo O que é isso? Falei, não Ele vai acreditar mais Se eu sentir E aí eu fiz Paulo, o que é isso? Que loucura, Paulo Meu Deus O que você fez? E aí eu me desestabilizei É maravilhoso demais E aí ele e o Fábio Calma, peraí, calma Vamos resolver Eu falei Resolver como? Eles filmaram Não, ninguém filmou nada E tinha filmado É lindo É lindo esse momento Assim Enfim, assistam isso Porque daí vai chegando É porque daí você demonstra Um desespero Tipo assim Olha a situação Que você me preocupou Não, e tem uma hora Que eu sento assim De cueca Assim Ele olhando pra mim Eu falo E eu me guardei tanto, Paulo E aí ele E eu não sabia como terminar Essa era a única coisa Que eu não tinha pensado Em toda a minha coisa E ele me deu Ele é tão maravilhoso Que ele mesmo deu a sugestão Ele falou Fábio E vamos fazer o seguinte Eu finjo que eu entro de novo E a gente arma você sozinho Só pra eu ter um material Pra eu mandar Eu falei Perfeito Vamos fazer isso Voltei no quarto Falei Nathalie, vem Nathalie deitou do meu ladinho Eu deitei com ela Aí o Paulo vem Vamos entrar aqui Agora quando ele entra E vê a Nathalie Ele, não E ele começa a chorar Chorar, ele chora muito Ele chora muito Foi ali que eu descobri Que o Paulo era meu amigo Eu não sabia que o Paulo era meu amigo Eu descobri ali Quando eu vi Que ele tentou me proteger Ele ficou desestabilizado Como muitos não fariam Ele ficou desestruturado Destabilizado E ele começa a chorar E eu falo Paulo, é brincadeira e tal Fábio, eu não sabia mais Como é que eu ia ter que pedir demissão Eu nunca mais ia conseguir Olhar na sua cara Ele fala Sempre que me perguntasse agora Se o Fábio era gay Eu ia ter que respirar fundo E dizer Não, não Não, não é não Esse vídeo todo está disponível A vingança do Paulo é Porque editaram esse vídeo E botam só ele entrando E eu com o Moreno misterioso E corta o resto E corta todo o resto E isso foi divulgado pro Brasil todo E ele fala Perfeito, ninguém mandou Mas o vídeo está inteiro no YouTube E é uma maravilha